Fizemos um risoto apiamontes. Acompanhe! Gente, o risoto básico, a gente sempre começa com a manteiga e um fileto de azeite. O azeite é para impedir que a manteiga queime. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa na manteiga, a gente usa um pouquinho de azeite. Agora a gente espera aí a manteiga derreter para fritar a cebola. Derretendo a manteiga, a gente coloca a cebola bem picadinha. Aqui, paciência, a gente deixa o fogão fazer o trabalho dele, que é suar a cebola. Gente, enquanto a cebola está suando aqui, vou lembrar você de seguir a gente lá no nosso Instagram. Nosso Instagram é arroba maluvisita. Lá você confere todo o backstage do nosso programa e outras receitas também. Já suou a cebola, agora a gente vai colocar o arroz. Gente, eu uso um copo de arroz para duas pessoas. Hoje eu vou usar um pouco mais, porque deve ter aqui um copo e meio e não dá para deixar meio para trás. Mas super importante, o arroz do risoto é um arroz especial. Eu estou usando o arbóreo e ele nunca deve ser lavado. Você precisa colocar ele sem lavar, porque é esse amido que vai dar cremosidade no risoto. E, gente, outra coisa super importante também é que a panela do risoto normalmente é mais alta, tá? Eu estou fazendo aqui nessa frigideira que eu amo para você poder ver bem na gravação, para ficar bem visível para você cada passo. Gente, é super fácil. Depois que você faz a primeira vez, você quer fazer sempre. É muito fácil. Agora, gente, depois que todo o arroz está embebido aqui, todo ele passou pela gordura da manteiga aqui e do azeite, da cebola, a gente, é essa hora que você coloca o vinho. Vinho branco seco, de boa qualidade. Não vai colocar vinho doce, que não vai adiantar nada. O branco seco é para balancear com a gordura da manteiga. Agora a gente tem que esperar secar, tá? Gente, toda vez que você vai fazer um risoto, você tem que ter um caldo do lado já fervendo quente. Sempre quente, porque se você colocar ele frio, ele vai estragar teu arroz. Então você já tem que ter um caldo. No meu caso aqui, eu fiz um caldinho rápido com alguns legumes. Eu usei cenoura, cebola, salsão, salsinha, cebolinha, alicrinha, algumas coisas que eu tenho aí na minha horta e fiz o caldo caseiro. Mas se você não quiser fazer o caldo caseiro, então use o caldo comprado aí de legumes para fazer o risoto apiamontês. Gente, vocês observaram que eu não coloquei sal nem no arroz e nem no caldo, porque eu vou usar um champignon. Vou acrescentar o champignon agora, que ele já vem curtido, então ele já vem com sal. Nessa hora também vou colocar a cebolinha, um pouquinho de salsa. Esse é o ponto, gente, ó, cremoso e ardente. Ardente significa al dente. Gente, agora, nessa hora, depois que você acrescenta o champignon, você vai acrescentar creme de leite. Eu estou usando, gente, creme de leite fresco da Saboroso. Mas você aí em casa, se quiser, pode usar o de caixinha, sim. A única coisa que você precisa prestar atenção, se você for usar o de caixinha, é de apagar o fogo antes de colocar o creme de leite, porque o creme de leite de caixinha pode talhar. O fresco aqui não talha, mas o de caixinha pode talhar. Nessa hora aqui, então, eu vou desligar e colocar o parmesão. Agora, para finalizar, cheiro verde. Vai ficar bem bonito. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti